Opa! E aí, gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E eu estou aqui, finalmente, com o Clebinho! E aí, galera! Aqui quem fala é o Clebinho! E, mano, eu tô muito feliz porque o Sky Gameplay falou que vai gravar 30 minutos de Itacombo Online. Eu sou o Clebinho, vou reventar todo mundo. Ih, rapaz, Clebinho, você tá a dor, Clebinho? Ih, eu não falei nada! Ih, falou sim! Agora vai ter que cumprir! Tá bom, tá bom! Então, galera, é isso mesmo que o Clebinho falou. Hoje vai ter 30 minutos de Dragon Block Online. E se vocês gostarem e deixar muito like, se bater 5 mil likes esse vídeo, e você se inscrever no canal e divulgar o canal para os amigos, eu vou fazer uma hora de Dragon Block Online. Basicamente, o que eu quero fazer nesse episódio é chamar alguns inscritos, não vou dizer inscritos, mas o pessoal que tá jogando aqui no servidor pra tirar x1, quero fazer várias missões. Enfim, jogar um normal que eu faço aqui quando eu não estou gravando, beleza? Não é isso, Clebinho? É isso mesmo! Vocês vão ver como o Sky Gameplay é muito ruim, muito ruim ele! Ah, seu filho da mãe! Você quer vir falar de um rindado, mas você é pior ainda! Nas piadas, então, nem se fala! Hum, minhas piadas são muito boas, tá? Você fica muito quieta aí! Ah, tá bom! Essas piadas são muito boas, é? Hum, então conta uma piada aí pra lá pra ver se é bom! Tá bom, eu vou contar uma piada aqui então! Você fica aí que eu vou contar minha piada, e quem achou engraçado, fala no comentário aí! E quem não achou engraçado, fala também, que eu quero ver aí! Meu, agora vai ter aquele flood no comentário! Vai ter aquele flood de Clebinho nos comentários! Então vai lá! Manda bala aí e fala a sua piada aí, Clebinho! Manda, 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 manda bala, manda bala, manda bala! Então, a minha piada é o seguinte! Qual é a química do... 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 da água benta? Qual é a química da água benta? Eu vou... Eu vou saber, Clebinho, qual é a química da água benta? Você acha que eu tenho tempo pra essas coisas, Clebinho? A química da água benta é H... Deus, ó! Me... Me... Clebinho do céu! Você tá superando cada dia a mais, Clebinho! Cada dia que passa, Clebinho, você se supera em alguma coisa muito diferente! Eu tô ficando assustado com você, Clebinho! Muito obrigado, eu não sabia que eu era tão boa assim! Não, Clebinho, você é horrível! Ah, vou fudir, vou reivindicar os seus filhos de mim e respeito, porque eu sou o Clebinho e eu posso destruir você! Ai, além disso, o Clebinho tá ficando louco, mano! O Clebinho tá ficando louco até saindo queimode aqui, cara, porque o Clebinho tá doido... Eu tô doido não! Eu sou doideiro em pessoa! Meu Deus, ele tá mais louco mesmo! Então, vamos lá! Eu quero dar uma olhada aqui... Clebinho, muito obrigado pela sua participação, mas agora, Clebinho, eu preciso, então, fazer umas coisas muito rápidas aqui de missão e eu não posso deixar você aqui por enquanto! Mas nós já chamamos pra bater um papo aí e quando eu for fazer guerra com os caras que estão jogando aqui, beleza? Eu chamo você pra você ficar no meu time! Ah, tá bom então! Tá bom então! Então, vamos lá! Clebinho já tá aqui, que é o seguinte... Antes de mais nada, eu quero ver... Tá, aqui tem a missão do Hit, tem a missão do Topo... Tem a missão do Daishinkan... Ah! Agora que eu lembrei, eu tinha feito essa missão aqui, só que eu acho que eu não... Eu não cheguei a batalhar bem com ele! Será que eu não estou forte pra ganhar do Daishinkan? Vamos ver! Opa, não, não, aqui tá... Deixa eu tirar aqui... Deixa eu tirar aqui... E vamos lá, vamos ver aqui... Se eu tô forte o suficiente pra... Pra acabar com o Daishinkan! Deixa eu pegar e liberar aqui... E só lembrando, galera, que se meu canal bater 500k... Bater 500k até dia 10 do próximo mês, de junho... Eu vou estar sorteando aí muitos VIPs! Tanto VIP Zeno, como VIP Deus e Kays! Então, se inscreve no canal e divulga com seus amigos aí... Pra você estar podendo fazer esse sorteio, beleza? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Calma aí, calma aí... Ai, 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 ai... Calma aí, não consigo ver minha avisa aqui, galera! Pera aí, bugou aqui! Ai, consegui arrumar! Nossa, que isso! O cara chegou me combando aqui, mano! Nossa, filho da mãe Eu vou arrebentar você Nossa, olha o tanto de vida que ele tem ali, mano Ele tem muita vida Não, mas acho que eu consigo acabar com ele Eu consigo acabar com ele Eu consigo acabar com ele Acho que é sem problema acabar com ele Nossa, ele me ignorou totalmente Nossa senhora Não, esse aqui é forte, hein Que isso? Esse aqui é brabo Brabo Que louco Não, mas olha, já tá Não, não tá nem na metade Não tá nem na metade ainda Olha isso, mano Ih, tem umas missões novas No servidor, eu nem sabia dessa missão Que o cara me mandou ali no chat Que depois a gente vai ver essas missões Mano, eu não tenho força suficiente Pra acabar logo esse cara aqui, ó Que como eu tô na missão VIP Eu posso fazer várias vezes Então não compensa fazer isso aqui Olha isso aqui Mano, ele não morre, velho Que isso, brother Tá, deixa esse cara pra lá, mano Meu Deus do céu Vamos lá pra outra missão Vamos ver as outras missões Que tem aqui no servidor Que nem eu sei que missão tem mais Tô, tô, tô mó desligadão Tô mó desligando as missões Que pode ter, vamos ver Nossa, mano Tá quase tudo pronto Não, acho que tá tudo pronto Não, quase tudo pronto Já tem o Maggi Que não tá pronto aqui Então vamos ver aqui Outra missão aqui Vamos ver a do Jiren Vamos ver a do Jiren Oitocentos mil TP Ô, louco Ô, louco Oitocentos mil TP Ah, fi Cadê o filho da mãe? Ô, louco Ô, louco Ô, louco Deixa eu ver aqui Cabei Mouse Ai, ai, ai Deixa eu Deixa eu ver Cabei Tô, meu irmão Cara Mas deixa eu ver Se eu posso fazer mais de uma vez Que eu não sei Como que eles fizeram aqui Tá, galera Não sei muito bem Eu sei que tem algumas Que são de área Outras não Vamos ver aqui Do Jiren Vamos ver Vê Ó Olha Dá pra fazer de novo? Ih, acho que não dá pra fazer mais não Hum Acho que não dá Acho que não dá pra fazer mais não Hum Eu acho que não dá pra fazer mais não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui As missões que eu tenho Se eu tenho do Jiren Missão Z Hum Não Não tenho mais missão aqui Acho que É, eu acho que Que isso aqui Eu vou Depois eu vou ver ali Será que isso aqui tá como missão de área Mas eu acho que Não está como missão Repetidas Mas eu vou Eu vou depois arrumar E fazer essas missões Pra ser tudo Missões É que dá pra fazer várias Várias vezes Mas tem muita coisa Olha os caras aqui Só na contenção Que isso? Que isso? Que isso? Olha os caras aqui Só no duelo Mataram Que isso, mano Que isso? Deixa eu Deixa eu testar Deixa eu ver como foi isso aqui Nossa senhora Tem uma porrada Do cara aqui Mas deixa eu matar isso aqui Rápido Deixa eu ver uma coisa Se eu vou conseguir completar Essa missão de novo É Vamos dar essa missão É É Deixa eu ver isso aqui É Essas Missões Só dá pra fazer Uma vez Por dia Então Deixa eu Vou voltar aqui Caraca, mano Deixa eu mandar aqui, ó Deixa eu mandar pra cá Que tem gente que não sabe É Manda aqui Na Warp Missão VIP Tem missão Pra fazer Toda hora Lá está Sendo Arrumada Então Deixa eu colocar aqui Pra explicar pro pessoal Porque o pessoal sabe muito bem Mas como vai ser meia hora, mano Então eu vou fazer praticamente O que eu faço Todo dia no servidor aqui Então se você gostar Que é que eu trago Tipo de uma hora Duas horas Deixa aí nos comentários Estarei que eu vou fazendo assim E Em breve Todas Essas Missão Que tem Aqui na Warp Missão Vai ter lá Só que tudo Em Dobro Hum Tá Vamos Continuar aqui É Deixa eu Deixa eu fazer o negócio aqui agora Que é o seguinte Vamos ver O que mais tem aqui de novo Mano Tem mais coisa nova Que eu acho Como hoje tem tempo pra caramba É É É Meia hora de vídeo Então tem muita coisa Nossa Ah Esse aqui eu já sabia que tem Qual que dá Esse aqui da Ó Tem até o Dashinho dos cãs aqui Mano Que Ih Mas tem umas que tá off aqui Mas aí eu Depois eu dou Um grau Nessas aqui Tá Deixa eu ver A do topo A do topo tem? A do topo não tem ainda Mano Que nem enfrentar Ah Mas o topo tem na outra O topo tem na outra O topo tem lá na outra ainda Tá Então vamos ver o que dá pra se matar aqui Mano O O O O O Geneba O Geneba O Geneba Vou enfrentar o C agora Geneba Vou enfrentar o C agora Vou arrebentar o C Você não vai nem sentir Meu Deus E o que eu vou acabar morrendo aqui daqui a pouco E o que eu vou acabar morrendo Ai Boa 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 Aí Quase morreu Me Quase morreu Me Me Pai Quase fui pro Beleléu Quase fui pro Beleléu Deixa eu Ah Os caras já tão matando aqui Ô Sou filho da mãe Eu que tava matando ele Eu ia matar ele Aí Aí você tá me trollando Sou filho da mãe Não Agora não Agora eu fiquei pistola Agora Agora eu fiquei pistola Chamar esse povo pro duelo Eles vão ver Não vou chamar eles pro duelo Se eu Se eu não Não arrebentar todos eles Eles vão ver Se eu não arrebentar Todo mundo Que eu arrebento todo mundo Isso Ih Ih Eu não consigo apertar Que Aí Deixa eu ver agora se Aí Agora meu caiuquenzão Tá na braba Aqui ó Se falar que meu caiuquenzão Não tá brabo Mentiu Acho que agora o negócio Tá doido aqui Tá Não 100% ele buga Deixa eu arrumar aqui de novo 100% ele Ele acaba bugando Deixa eu liberar aqui de novo Vai poderzão Ah mano Bugou Nossa Morda com bloco Às vezes eu fico muito pistola Ah não Aqui 3 4 Não É 10 20 50 Pronto Nossa Agora toma Agora eu quero ver ele Quero ver esse Agora toma Que Que Eu tenho um Sério mesmo? Não né Beleza 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 amigo Eu acho que eu matei ele com um tapa só Não é mesmo? Acho que eu matei ele só com um tapa só Tudo bem Fazer o que né Às vezes eu sou um pouco forte Não é mesmo? Cara deixa eu pegar meu kit aqui Deixa eu pegar meu kit Meu kit mensal aqui Deixa eu pegar meus kits Que eu tenho direito Não é mesmo? Pegar meus kits aqui Eu só não gosto disso aqui Isso aqui é o pistola Eu vou fazer Fazer drop aqui Vou fazer drop aqui Quem quiser Vai pegar isso aqui Vai ficar tudo aqui Quem quiser Não, não, não Só porque eu não posso Peraí Porque eu peguei o kit que não pode Deixa eu dropar essas coisas aqui Quem quiser Só vim aqui E pegar aí Kits amassos Kits amassos aí mano Quem quiser aí Kits amassos Tô dropando aí Humildade aqui Sou humilde Quem quiser Tá aí ó Kits amassos Se falar que eu não sou humilde Eu não sei o que eu sou O cara falou que isso aqui tá bugado né Vamos ver se tá bugado Vai que eu vou ao vivo aqui Peraí Deixa eu só entregar minha missãozinha aqui né Nossa Se falar que eu não tô farmando TP agora Eu não sei o que eu tô fazendo O que que ele tá Esse kit tá bugado aqui Vamos ver Não Tem nada bugado não aqui amigo Você Você que tá louco Você que tá louco Quando eu estiver assistindo meu vídeo Você vai entender o que eu tô falando Você tá louco Acabei de completar a missão aqui ó Ah Missão qualidade pura Me respeitam Que isso Que isso meu brother Tá Vamos continuar aqui Missão aqui do Do Rit Deixa eu Vamos lá Não mas Ai Meu pai Eu mato Fundo na mão Não tá dando pra entregar Igual eu entendi o que aconteceu Mas depois eu vou verificar esse bug Mas tudo bem Deixa eu ver Ah não tem do isso mano Não tem do isso velho Aí eu fico pistola Mas tem a do Baby Vidi Sabe o Baby Vidi tá forte? Eu lembro que foi eu que fiz ela na época E eu não sei se ela tá forte Vamos ver O que que eu tenho que fazer aqui Se ela trouxe pra pau É É eu mesmo que fiz Deixa eu pegar aqui ó Pegar E vamos Não tá forte não Só tomou um murrão meu Só e já foi cantar galo Tomou uma porradona minha E já cantou galo Deixa eu continuar aqui Tá Cadê Quem que era mesmo que eu enfrentei? O Baby Vidi tá Não é mesmo? Ih rapaz Já buguei minha cabeça toda Ah tá aqui Tá aqui o Baby Vidi tá Aqui o Baby Vidi tá Ah se falar que eu não completei essa missão Aí já não sei o que tá acontecendo Hum deixa eu ver quem mais eu posso tá enfrentando aqui Um cara que seja forte Super Saiyan 5 Ele parece ser um cara muito forte Parece ser um cara que vai dar uma batalha digna de batalhar Deixa eu Mimei Sinjuzona aqui Super Saiyan Goku Super Saiyan 5 Aí 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 E já caiu já caiu aqui já ó Por que ele não tá me atacando? Bom Nossa Não tá me atacando uma porrada Que eu vou ir 300 metros de lonjura Toma 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 Se falar que eu não divro Se não falar que eu não divro Nossa Se falar que eu não evoluí como player aqui Eu mentiu Depois eu vou lutar com a galera daqui do servidor ainda Mano Que eu vou fazer um duelo contra eles ali Fazer um duelão contra eles Vem cá seus filhos da mãe Toma 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 Rapariga Vai Toma Toma Quem não quer morrer Ele se me falou Ah tá Achei que ele ia morrer Achei que ele ia falar tipo Hoje eu não quero morrer Achei que ele ia fazer isso Tá Ok né Ok né Acho que por enquanto aqui já tá a bala Deixa eu ver uma coisa aqui no barra minerar Pra ver se tem alguma coisa interessante aqui Ó Já tem gente minerando aqui já Aqui é bom que dá pra fazer uma grana Mano Se o cara É que eu não tenho paciência de ficar aqui Mas se o cara gosta mano Dessas coisas O cara fica aqui mano O cara sai rico daqui ó Você vai quebrando Quebra aqui ó E fica rico Rica Poderosa No servidor Porque ó Você pega Vou pegar um monte aqui ó Vou vender ali já Vou pegar uns moneys Só que Depois eu vou ver se tem alguma coisa interessante Pra comprar nas lojas também Porque eu não vi mais nada Sabe Não Não sei se os players estão vendendo alguma coisa Deixa eu vender Só quero mostrar aqui cara Pra quem quer fazer dinheiro É só vir aqui na Na barra minerar aqui Dar um tapinho aqui normal Dar um tapinho aqui Vendi Mas olha lá Já fiz um dinheirinho ali ó Já fiz um senhão ali ó Pá Senhão ali Você já nem viu o que aconteceu Mais de senhão né Na realidade Deixa eu vir aqui no No came Deixa eu ver se tem alguma coisa Interessante aqui Não é mesmo meu parça Vamos ver Hum Não Não tem ninguém aqui Quero ver se Se alguém quer vir pro duelo Quem quer vir pro duelo Vai vir na sala do tempo Deixa eu ver como tá a sala do tempo aqui Quem quer vir pro duelo contra mim Será que alguém quer vir pro duelo Contra mim aqui na sala do tempo? Será que as pessoas querem vir pro duelo? Vou chamar Vou chamar Olha só o tanto de dinheiro Vai aparecer Na verdade não sei Acabei não aparecendo ninguém aqui Vamos ver É Quem quer vir para o duelo Venha Na sala do tempo É Que isso? Que? Que isso? Foi louco 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 Se você não usar a blue Eu vou Se não usar a blue Se não usar a blue Eu vou usar tudo que eu tenho Mentira É porque no blue Ficou mó roubado mesmo Sabe quem vai vir pro duelo? Mas acho que nem dá pra ver o cara aqui Esse cara aqui Quer vir pro duelo? Quer vir pro duelo? Não é maluco? Esse cara vai usar o blue Ah filho Vou usar o poder dos amassos Vou usar SS3 Então vai Vou usar Subside in 3 Vai Hum Sai de 3 Beleza Beleza Deixa eu tirar aqui né Não galera Fica Fica brava Que não consegue Enfrentar o Skyzing Game 3 Aqui Sou muito forte mesmo Aqui Subside in 3 Eu acho que eu libero Meu Kaioken né Porque se eu não libero Meu Kaioken também né Pelo amor deus Aí não tem nem como Vou liberar o máximo Eu posso liberar aqui agora Os 100 Deixa eu ver aqui Vem 100 100 Beleza Beleza Fechou Ô luco 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 Você só espera Ninguém vai vir aqui não? Ah ninguém vai vir aqui não? Aí é isso Aí já Ô bugou aqui Que as vezes não aparece também Tem isso Eu preciso achar Outro lugar pro duelo Que isso Que isso Agora tem que entrar aqui na sala Na sala do Do treino É por meio que essa sala do treino Você não aparece Viu que eu entrei aqui E não vi o carinha que tava ali Agora Eu não sei mano Acho que eu tinha que achar Um outro lugar Melhor pro duelo Acho que eu Acho que eu já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Eu vou lá pra Harp Sobrevivência Lá 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 vai ser louco Lá vai ser louco Vou aqui na Vou pra Harp Sobrevivência Nossa senhora Mas o que aconteceu aqui Que isso Que isso Tá tudo destruído Me Me Pai amado Tá tudo arrebentado Aqui ó Quem quer x1 Vem Para o Harp Pronto Quem quiser x1 Vai vir aqui O Harp Barra o Harp Sobrevivência Barra o Harp Deixa eu ver se é a mesma Sobrevivência Mano Isso aqui Vai ser habilidades Puras Nossa Se falar que Se falar que não tamo aqui Aí Aí eu já vi Já vi que Já vi que Não 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 tá geral aqui Mano Que isso aqui Que isso aqui Que isso aqui Que isso aqui Pelo amor deus Pelo amor deus Que isso Que isso Fulham aí Nós estamos batendo mesmo Estamos batendo mesmo O cara quer morrer Isso Dois contra um mesmo Então isso aqui já vai Já vai pra uma chulepa Vai pra chulepa Já caiu no combo aqui ó Que isso Dois contra um É isso mesmo Cadê Cadê o outro 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 Que isso Que isso Pode vir Pode vir Não temer não Não temer não Se os caras virem acabar comigo aqui Tem medo sim Tem medo sim Tem medo sim Nossa Caiu Esse aqui já vai Ah bom Esses caras são fortes mesmo Deixa eu ver quanto é que eles tem Isso aqui já morreu Acabou sem juro Coitadinho Acho que aqui não morre Acho que nessa hora Porque aqui não morre Deixa eu ver aqui A área de sobrevivência Ah Passa a linha vermelha Acho que aqui Acho que aqui Ninguém morre Que 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 Então Estão 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 me Atrapalhando Espera o bichão se transformar aqui Que Coitadinho Acho que nem tem Que 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 Só que aqui o cara não morre Olha isso Aqui não morre Aqui não morre Ah Aqui não morre Que chato Achei que aqui o O negócio matava É que tem pouca gente Ui Que 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 Isso Que 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 Eu Coitado Que Que Isso Cara é Infocável Isso Foca Falou A Focou Nossa Viu Caí ali No Giro Do Outro Mundo Nossa Um Tapão Um Tapão Nesse Fica Pulando Fica Pulando Então Pula 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 Morreu Morreu, esse já foi Coco 0 HP, ele morreu Que isso, mano Se eu invocar o Clebinho aqui, ele já vai ficar pistola Se eu invocar o Clebinho ali Que ele já vai ficar pistola, deixa eu entrar aqui no Game Boy pra poder invocar ele Que isso Que isso, já vou invocar o Clebinho aqui, mano Aí, ó, o Clebinho foi invocado Igual o Clebinho, você vai ficar pistola Se o Clebinho não falar que não vai ficar pistola, aí já não sei, né Mesmo, Clebinho? Eu vou arrebentar Eu quero ver agora, quem vai enfrentar eu? Ah, começou a chover? Pera aí, que nem, pelo amor de Deus Chuva, chuva, ninguém Quem gosta de chuva aí? Ninguém Ninguém gosta de chuva aqui Pronto, agora Que isso, mano? Clebinho, você acha que alguém Mata o Clebinho? Rapaz, ninguém mata o Clebinho Não, se eu ligar for o Supremo do Clebinho Aqui, quer ver? Vamos ver, vamos ver se alguém Vamos ver se alguém mata o Clebinho aqui, galera Vamos ver aqui Vamos ver se alguém mata o Clebinho aqui Mas eu acho que ninguém vai matar aí, não Não, muito pequeno Muito pequeno Não, só o máximo é 30 Ai, que triste Clebinho Deus Super Hiper Nossa, hiper, hiper assim é errado, né? Aqui, ó Hiper Nossa, agora eu quero ver quem vai matar o Clebinho Quero ver quem 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 vai Quem peita o Clebinho aqui Fih Nem eu Nem eu peito o Clebinho, não Nem eu peito o Clebinho, não Coloca aqui, ó Olha aqui, ó Aqui Fih Fih Nem eu peito o Clebinho Nem eu peito o Super Clebinho, não Eu vou arrebentar todo mundo Eu sou o Deus, Clebinho Olha o bicho querendo arrebentar o Clebinho, lá Esse não é o Clebinho, esse é o Super Clebinho Esse é o Super Clebinho Ó, rapaz Se fala Clebinho vai passando todo mundo Ó, o Clebinho passando por cima, todo mundo ali Eu vou arrebentar todo mundo Que isso, Clebinho? Que isso? Tá brabo mesmo, hein, Clebinho? Eu tô muito brabo O Clebinho tá arrebentado todo mundo Vou passar por cima do mundo Olha o tamanho disso, velho Que isso? Ô, Clebinho, sai, sai perto de mim Sai, sai, sai Sai perto de mim, Clebinho Não, 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 não Tô brincando, Clebinho Pelo amor Eu vou arrebentar o xixi Vai ver Que isso, mano? Que isso? O Clebinho tá doido, filho Vih, ninguém arrebenta Vamos arrebentar o Clebinho Deixa eu sair aqui do game maior Pra arrebentar o Clebinho Vai arrebentar, vai arrebentar Arrebenta o Clebinho Sai pra lá de ouvido da mãe Ah, fi Agora eu foquei em C aqui, Clebinho Agora arrebenta o Z Super poder da mãe Que isso, Clebinho? Você tá louco? Você tá louco? Você pirou? Que isso? Vou ir pagar você Que? Clebinho, você não dá mais dano, Clebinho Você não dá dano, Clebinho Fica quieto, Clebinho Tchau Pronto, ganhei Ganhei do Clebinho Ganhei, pronto Ganhei do Clebinho Se falar que eu não ganhei do Clebinho Aí mentiu Blue 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 Aí pediu Blue Aí se pediu Blue Aí tem Blue Aí Que isso? Se pediu Blue Aí tem Blue Pum E rapaz, aqui tem várias coisas Na forma base Aí, aí eu ia ficar pistola Aí eu ia pistola Aí eu ia pistola Deixa eu colocar aqui o Clebinho 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 real aqui, mano Vou colocar o Clebinho aqui, ó Pum Que? Não Que? Não, esse é o Clebinho errado Não, que? Esse aqui Não, esse aqui que é o Clebinho Aí, ó Clebinho Clebinho tá 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 tranquilo Aí igual o Clebinho aqui O que aconteceu com você, Clebinho? Ah, eu fiquei um pouco nervoso Ah, entendi, Clebinho Com um pouquinho nervoso Começou a atacar todo mundo Aí, Clebinho Você é doido, hein, Clebinho Você é bichão mesmo, hein? Eu sou bichão mesmo Entendi, Clebinho Entendi Pô, não bate o Clebinho não, filho Se você não bate o Clebinho não Que eu arrebento você O Clebinho é brabo Ah, nem faz nem coisa, Clebinho Entendi, Clebinho Então você é brabão mesmo, Clebinho Eu sou mó brabão Ah, então você é brabão então, Clebinho Pelo amor de Deus Ó, turma reunidinho aqui Turma reunidinho aqui Você treina? Eu treino Pra ficar fortão Ih, tô sem tempo pra treinar Turanunu Vamos lá, deixa eu guardar aqui Eu só quero pegar 60kk Meu Deus Só quer pegar 60kk Eu vou saber como é que pega 60kkkk Só isso, meu Deus do céu Vai ficar, sabe lá Deus, quanto tempo Então vamos treinar Hum, como é que vocês vão treinar? Não sei como vocês vão treinar Mas o problema Pode ser, mentira, não sei o que eu vou fazer não Não sei o que eu vou fazer não É sério, só se sentar com a cacá Hum, não sei como treinar vocês Eu não sei como treinar Eu sou licença aqui, não sei como treinar não Tchum, deixa eu ver mais o que dá pra nós estar fazendo aqui Hum 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 Hum, vai lá Beleza, vai lá Hum Meu Deus do céu Que isso Ah é? Ah é? Você quer sentir o verdadeiro poder? Então vocês vão sentir o verdadeiro poder agora Tum, tum Tum, tum Que isso, mano Virei saco de pancada aqui agora? Que Virei saco de pancada, mano Que isso? Que isso, mano Virei saco de pancada aqui agora? Entendi, foi nada Não entendi, foi nada Dá uma porrada Tum Cara, eu fico no céu Uh Cara, eu preciso Eu preciso Preciso fazer Fazer Missão Eu preciso Que? Meu Deus, o cara quer que eu dou tudo Não pode dar nenhum item não, cara Não pode dar nenhum item não Tá, deixa eu ver mais o que eu posso fazer aqui Deixa eu tirar isso aqui É, deixa eu pensar aqui Meu Deus, tio Para de ficar me batendo Você é louco? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Hum Vamos pensar aqui O que eu posso fazer Agora eu vou Vou botar esse pessoal Que eu preciso ver alguma coisa aqui Quero ver como que tá lá o Kaiou Ah, eu tenho XP pra trocar, né mano? Depois eu tenho que trocar minha XP também Mas deixa eu ver lá o Super Kaiou, mano Deixa eu ver o Super Kaiou aqui Porque tem coisa que eu quero fazer É Vou fazer missão Vou fazer missão Enfim É Deixa eu ver aqui Tem o kit Será que a missão do kit tá pegando? Não sei Não sei Sei que Sei que era aqui embaixo Que tinha o negócio do Do bichinho doido aqui, não era? Olha aqui, não é esses bichos Meu Deus Tá tudo destruído aqui Mas eu acho que eram esses bichos aqui, não era? Eu acho que eram esses bichão aqui, né? Aí dá pra, tipo Ah, eu acho que eram esses aqui mesmo, né? Se não me engano eram esses aqui mesmo Então eu matava aqui Aí você compra Mas eu não Eu não Que Nossa, eu tô muito rápido, mano Deixa eu desligar esse motor Motor é complicado, mano Eu odeio motor Aqui tem bastante Eu tenho que diminuir isso aqui Eu tenho que fazer umas missões novas aqui Deixa aí Dica aí nos comentários Que tipo de missão você quer ver aí Mas eu posso estar trazendo algum tipo de missão Da hora aí Que vocês escolheram aí Enfim Quem sabe até coloca o O nome do NPC Do player de vocês aqui Do servidor Enfim Vê aí O que vocês acham da hora aí Deixa aí nos comentários Uma missão Muito da hora Que eu posso estar fazendo Vou estar lendo nos comentários Pra ver se eu acho Alguma missão bem bacana É Deixa eu continuar aqui Quero ver Só completar isso aqui Eu não sei Acho que era 15 Que eu tinha que trazer Deixa eu pegar 15 aqui 15, tá Peguei 15 Deixa eu Esse cara fica me perseguindo, mano Vou mandar um iaê pro cara Mandar um iaê Porque eu sou humilde Falar que eu sou humilde Eu não sei o que eu sou Deixa eu entregar aqui pro Pro Cocôzinho Sem caçar Nossa, preciso aumentar isso aqui Pelo amor de Deus Deixa eu ver uma coisa aqui Skill Nossa, já aprendi tudo Se falar que não aprendi tudo Aí você tá me trolando Uma coisa que eu não tenho ainda, galera É poder E o Kaioken no máximo Eu queria muito o Kaioken no máximo Mas eu não aguento mais Ficar ganhando pontos aqui não Deixa eu ver uma coisa aqui Eu não tenho Eu não tenho nenhum poder Mas eu não sei Aonde eu posso aprender Eu tenho que falar com o Goku Ué Eu não lembro Eu só sei o do O do Pera aí Acho que não, calma Deixa eu ver uma coisa aqui Eu acho que tem O Goku Aqui, Goku Acho que tem o Goku aqui E eu tô Pirando Ah, sabia que Eu podia ter aprendido Muita coisa aí Técnicas aí Fiquei aqui moscando Eu tenho o Kamekameha É Ó, o Massenko Vou aprender o O mais caro aqui, ó Spirit Bomb Spirit Bomb E Spirit Bomb O que isso aqui faz, mano? Não sei o que faz, não Deixa eu ver aqui Esse aqui, acho que é o Spirit Bomb Deixa eu ver Que isso? Como é que usa? Por que meu poder não quer usar? Não quer usar, cara O que? Agora usa Deixa eu ver Não quer usar meu poder O que que tá acontecendo? Meu poder não quer sair Sai, ô filho da mãe Deixa eu ver que isso aqui Só que tá bugado O que? Meu poder não quer sair O que? O que aconteceu? Que chato, mano Meu poder bugou, velho Que doideira, mano Ah, mas deixa pra lá Bom, galera Os 30 minutos já deu, velho Espero que vocês tenham gostado E é basicamente isso Que eu faço no servidor, mano Fico andando pro lado E converso com alguns caras Que estão online Faço algumas missões E tento ganhar uns pontos Igual hoje que eu ganho Acho que uns 2 milhões de pontos E é basicamente isso, mano Que eu faço Se vocês querem que eu trago mais vídeos Assim de meia hora Ou de uma hora Ou de duas horas Não sei Sei lá Um tempo de vídeo aí, mano Acho que de uma hora Seria da hora o próximo Mas já sabe A meta é de 5k de like Se bater aí Eu posso estar trazendo episódio De uma hora Não esquece de conferir Os outros vídeos do canal, mano Que a gente sempre tem Às 11 e às 18 horas Me segue nas redes sociais Se for possível Que é Twitter e Instagram São os que eu mais uso Mais Twitter, né Que Instagram eu uso tipo Uma vez a cada um mês É bem difícil E... Que isso? Que isso? Para virar saída de engode Seja Saída de engode Vidro verde São os que vão te ajudar Ah, tá Entendi Segura em G A volta E você Segura a letra G Que louco Não sabia disso não Nunca Nunca virei Super saída de engode Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mas se gostou Já sabe o que deve fazer Se for possível Deixar aquele like Para eu estar trazendo Mais vídeos desse jeito Lembrando que o cronograma do canal É vídeo todos os dias Às 11 e às 18 horas E me segue lá no Twitter Para eu estar avisando Quando eu for entrar aqui no servidor Para nós estar jogando Do show Beleza? Todos os links necessários Estão aí na descrição E lembrando que esse serve É liberado somente Para VIP E para Minecraft Original Mas eu acho que nesse domingo Vai estar liberando Para todo mundo Nesse caso domingo Dia 21 Do mês 5 É isso aí Um grande abraço de Sky Eu vou nessa Falou E fui